Eu estou sendo atingido por uma saraivada de rosas. Maravilha! Leve esse exemplo pro mundo, pelo amor. Meu prezado e querido parceiro Petrúcio Amorim escreveu comigo isso aqui. Na verdade o que digo? Eu vou embora, eu não sei que mora E assim vou vivendo, sorrindo ou chorando Vou me acostumando do jeito que és Querendo ou não, sou fiel como um cão Estou sempre aos teus pés Nem pra ver o paraíso Nem que eu perca o meu juízo Eu vou voltar pra você Só pra ter tua amizade Nem que eu morra de saudade Eu vou voltar pra você Foi querendo o teu abraço Que eu senti o teu cansaço E o meu coração doer Foi olhando o meu tropeço Minha vida pelo avesso Eu não achei você Na verdade o que digo? Eu não sei ir embora Eu não sei ir embora Eu não sei ir embora E assim vou vivendo Eu não sei ir embora Estou sempre aos teus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos teus pés Eu não sei ir embora Eu não sei ir embora